Versão Panela de Barra, né pra você? Versão adotada pelo grupo Panela de Barra, Lorão. Vamos lá! Deixa eu ir. Dia frio, Dia tá lendo meu fã, Pensamento lá em você, Se você não ver. Dia tem cheio, A fragilidade exigida, Pensamento lá em você, E tudo me divide. Dia frio, Um bom lugar pra ler o livro, Pensamento lá em você, E sem você não vivo. Dia triste, Toda a fragilidade exigida, Pensamento lá em você, Tudo me divide. Longe da felicidade, Todas as suas morrinhas, Deseja o pão do ar, Mas que é tudo, É o banho da noite, Vem para as flores. E o autor da riqueza, Do cheque, Sabe? Não esquecerei um dia, E nem um dia, Espero com a força, Do pensamento, Vem criar a luz, Vem criar a luz, Que inventar a você, E tudo nascerá mais belo, Verde mais azul, Com amarelo, Elo com todas as cores, Vai inventar a luz, Vem ter piscina de terra, E tudo nascerá mais belo, Verde mais azul, Com amarelo, Elo com todas as cores, Vai pegar a luz, Um dia frio, Um dia frio, Um bom lugar pra ler um livro, Um pensamento lá em você, Sem você não vivo, Um dia triste, Uma fragilidade incide, Um pensamento lá em você, Todo religio, Bom dia da felicidade, Com todas as suas vozes, E desejo como a, O baixo é tudo, É grande, A natureza da história, E o mesmo com toda a riqueza, Do cheque, Do cheque, Zero a vez, Não esquecerei um dia, Nem um dia, Espero com a força, Do pensamento, Recriar a luz, Que imitará você, E tudo nascerá mais belo, Verde faz azul com amarelo, Elo com todas as cores, Vai pintar a luz, E triste, Não me mereta, E tudo nascerá mais belo, Verde faz azul com amarelo, Elo com todas as cores, Vem a sua vela, 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 Tudo, 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 É tudo nascerá mais belo, Verde faz azul com amarelo, Elo com todas as cores, Vai pintar a luz, Verde faz azul com amarelo, E tudo nascerá mais belo, Verde faz azul com amarelo, Elo com todas as cores, Versão, Panela de barro, Oi! Deixe-me ir, Preciso andar, Vou por aí a procurar, Sorrir pra não chorar, Ah, deixe-me ir, Ah, deixe-me ir, Preciso andar, Vou por aí a procurar, Sorrir pra não chorar, Quero assistir o sol nascer, Ver as águas do rio correr, Ouvir os passados cantar, Quero nascer, Quero viver, Deixe-me ir, Preciso andar, Vou por aí a procurar, Sorrir pra não chorar, Sorrir pra não chorar, Se alguém quer me procurar, Diga-se que eu só vou voltar, Quando me encontrar, Quero assistir o sol nascer, Ver as águas do rio correr, Ouvir os passados cantar, Quero nascer, Eu quero viver, Deixe-me ir, Preciso andar, Vou por aí a procurar, Sorrir pra não chorar, Deixe-me ir, Deixe-me ir, Deixe-me ir, Preciso andar, Vou por aí a procurar, Sorrir pra não chorar, Quero assistir o sol nascer, Ver as águas do rio correr, Ouvir os passados cantar, Eu quero nascer, Eu quero viver, Deixe-me ir, Deixe-me ir, Preciso andar, Vou por aí a procurar, Sorrir pra não chorar, Deixe-me ir, Alô Sandrinho, Deixe-me ir, Preciso andar, Vou por aí a procurar, Sorrir pra não chorar, 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 É, Olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que nem o que passa Onde você balançou, caminhou de mar Chegou, chegado Moça, o robô dogado, noção de Ipadema O seu balançar, relaxa o poema É a coisa mais linda, eu já vi passar Vamos ver, porque estou tão sozinho Por que tudo é tão bem cheio E que lembra a beleza que eu perdi Oh, beleza, tô sozinha E que deixa a sua manhã Ah, se ela só desce, quando é só Passa com o motor, lindo, de velho cheio Nação, que fica mais lindo O samba aqui, no primeiro lugar Roda de samba, lá é o primeiro dia Roda de samba, lá é o primeiro dia Olha, que coisa mais linda, mais cheia de samba É ela, menina, que nem o que passa Se balançou, caminhou de mar Moça, o robô dogado, no sol E para ela, o seu balançar É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar É o primeiro lugar Porque estou tão sozinho Por que tudo é tão triste Por que tudo é tão triste Oh, beleza, beleza, beleza E que deixa a sua manhã Ah, se ela se desce, quando ela passa o mundo Rendo-se, enche-te, pra só que fica mais lindo Um carro, um carro, um carro, um carro, um carro Ah, se ela se desce, quando ela passa o mundo É mais ou menos assim, vai lá de barra, meu compadre Uma música cantada nos rodas no samba Bascula, né, gente, gosta muito Vamos lá, hein Hi, Betta Vamos dançar separados Eu pra lá, você pra cá Quando está descompassado O melhor é ser soldado Nada de passo cruzado Voladinho nem pensar Vamos dançar separados Eu pra lá, você pra cá Vamos dançar separado Maria Cecília Tipo vara de família Separado Vamos dançar separado Maria Cecília Tipo vara de família Separado Esse é o fogo da nossa roda de samba Vara de família Vara de família Separado Vamos dançar separado Vamos dançar separado Maria Cecília Tipo vara de família Tipo vara de família Separada Vamos dançar separado Maria Cecília Alô, Lico de Lima Tamo junto Vara de família Separado E vara de família Separado 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 Vara de família Chega, Heron Vão montar aí, cupadre Ainda gasta, ainda gasta um pouco de esperança Apesar das desavenças, a final não sou fiança Pra querer deixar acontecer É lamentar o desfavor, sempre mais no caso Panela de baia, tem um dia chegou! Ainda gasta, ainda gasta um pouco de esperança Apesar das desavenças, a final não sou fiança Pra querer deixar acontecer É lamentar o desfavor, sempre mais no caso Panela de baia, tem um dia chegou! Apesar das desavenças, a final não sou fiança É lamentar o desfavor, sempre mais no caso Panela de baia, tem um dia chegou! Apesar das desavenças, a final não sou fiança Não sou fiança, ainda gasta um dia chegou! Apesar das desavenças, a final não sou fiança Um pouco de boa vontade, não importa o tempo ou o coração Ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças, ó, no final Não sou criança pra que deixar acontecer E lamentar o desamor Sempre mais um caso de amor Mais um caso como existem tantos, tantos, tantos por aí Já se machucar só pra se ver essa vez Não vamos nos deixar levar, podemos superar Um pouco de boa vontade, não importa o tempo ou o coração Não tem idade, mais um caso como existem tantos, tantos por aí Pra se machucar só pra se ver essa vez Não vamos nos deixar levar, podemos superar Um pouco de boa vontade, não importa o tempo ou o coração Olha a voz pra ela Oi! Lá, 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 FM Dia, Rádio da Alegria Samba da FM, o dia Dia, 100,5 Olha só, não vamos deixar de mandar a nossa não, né, cumpade? Vamos, 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 o nome dessa música aqui, gente, é Atração Fatal A música de trabalho do grupo, Atração Fatal, grava aí Uma música de composição minha, João Moraes, Ferrugem e Leandro Luna Um beijo, Ferrugem Alô, Ferrugem, te amo, moleque Vamos que vamos FM é o dia, alegria, que rádio Quero ter você, a te dar prazer, fazer você sonhar Qual o meu poder? Vou te enlouquecer, fazer você sonhar Deixa eu te invadir, deixa eu te envolver, vou te arrepiar Eu sei que você, tu me quer me ter, não pede pra parar Hum, cadê você me provocar? Eu pensei no seu olhar Colocando com as amigas dentro de eu te passar Colômbito é natural, desejo fora do normal O clima foi focando, tem de atração fatal Tem caso bom no meu lugar, tá não dá mais pra desfaçar Tô morrendo de vontade de te agarrar Hum, nem triste você tá afim Chega pra cá perto de mim E essa noite não vai acabar Hum, e quero ter você A te dar prazer, fazer você sonhar Qual o meu poder? Vou te enlouquecer, fazer você sonhar Deixa eu te invadir, deixa eu te envolver, vou te arrepiar Eu sei que você, tu me quer me ter, não pede pra parar Hum, cadê você me provocar? Eu pensei no seu olhar E comentando com as amigas dentro de eu te passar Hum, não pede pra parar Desejo fora do normal O clima foi ficando, tem de atração Atração fatal Penta se for no meu lugar Já não dá mais pra desfaçar E tô morrendo de vontade de te agarrar Tira no tom e vaciar Não existe você pra mim Chega pra cá perto de mim E essa noite não vai acabar E quero, 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 quero Pra te dar prazer, fazer você sonhar Com o meu poder? Vou te enlouquecer, fazer você sonhar Deixa eu te invadir, deixa eu te envolver, vou te arrepiar Eu sei que você, não vai me ter, não pede pra parar Quero ter você, pra te dar prazer, fazer você sonhar Com o meu poder, alô, riá, fazer você sonhar Deixa eu te invadir, deixa eu te enlouquecer, fazer você sonhar Alô, bala destino, alô, pura comunicação E você, tamo junto, quero ter você, pra te dar pra parar Quero ter você, pra te dar prazer, fazer você sonhar Com o meu poder, vou te enlouquecer, fazer você sonhar Deixa eu te invadir, deixa eu te envolver, vou te arrepiar Eu sei que você, não vai me ter, não pede pra parar Soledadão Soledadão De manhã, moeira tomando assento Rajada de vento, som de assombração Oração, sangrando toda palatração A paixão, sangrando toda palatração Místico, cano e sereia, castelo de areia Virar de tubarão, de noção Soledadão 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 De manhã, moeira tomando assento Rajada de vento, som de assombração Coração, sangrando toda palatração A paixão, sangrando toda palatração A paixão, pura palatração A paixão, sangrando toda palatração Açaí, páginha, som de mesouro e vamos Boa rainha a três da manhã Açaí, páginha, som de mesouro e vá Boa rainha a três da manhã Açaí, páginha, som de mesouro e vamos Boa rainha a três da manhã Sem querer te perder Tentando te encontrar Por te amar demais sofrer Amor Me senti trair detrás Fui cruel Sem saber que entre o bem e o mal Deus criou um laço forte Um nome E quem viverá Um ar no sol A paixão vem assim A fuente sem fim Eu que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor E o encontro das águas Esse amor Hoje vai pra nunca mais voltar Como faz um velho pescador Que não sabe quando é a vez do mar Qual de nós foi buscar o que já viu partir Quis gritar, mas sem humor Quis chorar, mas conseguiu sorrir A paixão vem assim A paixão vem assim A fuente sem fim E o que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águia Que o encontro das águas Que o encontro das águas A paixão, a paixão A paixão, a paixão A paixão vem assim A fuente sem fim Eu que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Quem eu sou Quem eu sou Pra querer Entendeu Entendeu O amor Quem eu sou Você tá ouvindo a roda de samba da Esquilogia Vamos que vamos Vamos, vamos aqui Vamos aqui Você nem quis ouvir O que eu sentia É por isso que não deu Pra te esperar Você não entendeu O que eu queria Ficar no dia Era te levar daqui Pra nunca mais Ouvir dizer Que eu não Servia Pra te fazer feliz Fiz esse reggae pra você Pra nunca mais te esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem Por que fugir E quando ouvir Você vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você Você nem quis ouvir O que eu sentia E é por isso que não deu Pra te esperar Pra te esperar Você não entendeu O que eu queria Era te levar daqui Pra nunca mais Ouvir dizer Ouvir dizer Que eu não Servia Pra te fazer feliz Fiz esse reggae pra você Pra nunca mais te esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem Por que fugir E quando ouvir Você vai saber Que nada foi em vão Você vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você Por você Por você Por você É um pouco do que a gente manda Na nossa roda de samba Agora também vamos mandar Uma música No nosso CD Olha Você não enxerga que o tempo passou Não fica chorando querendo voltar O que tá passando também já passei Vê se me entende Naquele momento Eu também chorei Você terminou sem olhar para trás Infelizmente me obriga a dizer É tarde demais A gente perdeu Tudo nosso respeito Eu queria casar com você Fiz planos e não Deu em nada Nada, nada Mas tô aqui pra te ouvir Fique à vontade pra falar Alô GG E por mim já foi Não quero mais Me prendo mais na minha vida Abre de contigo a me valorizar E agora não tem mais saída Não dá, não dá, não dá Tô vivendo mais na minha vida Abre de contigo a me valorizar E agora não tem mais saída Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Você não enxerga que o tempo passou Não fica chorando querendo voltar O que tá passando também já passei Vê se me entende Naquele momento eu também chorei Você terminou sem andar para trás Infelizmente me obriga a dizer É tarde demais A gente perdeu Todo nosso respeito Eu queria casar com você Fiz planos e não Deu em nada Nada, nada Mas tô aqui pra te ouvir E que a vontade é pra falar E por mim já foi Não quero mais Tô vivendo mais na minha vida Abre de contigo a me valorizar E agora não tem mais saída Não dá, não dá, não dá Tô vivendo mais na minha vida Abre de contigo a me valorizar E agora não tem mais saída Assim Tô vivendo mais na minha vida Abre de contigo a me valorizar E agora não tem mais saída Não dá, não dá Tô vivendo mais na minha vida Abre de contigo a me valorizar E agora não tem mais saída Não dá, não dá, não dá Nome da música é não dá Oba, é Como dirijo a Nogueira Salve o poeta Vamos lá Ninguém faz salva só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não Alô, mãe, tchau Não precisa se estar infeliz nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Oh, não Não Ela é uma luz que chega de repente Uma rapidez de uma estela cadente Que acende a mente o coração É Faz pensar Faz pensar Que existe uma força maior Que nos guia E que Está no ar Bem no meio da noite Ou no claro do dia Chega a nos angustiar E O poeta Se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo E vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar E lá, e lá, e lá, e lá, e lá, e lá, e lá E aí, panela de barro, cara e... E aí eu tinha... A rádio é a alegria Balança, 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 moleque Alô, Wiley, muito obrigado Alô, FMTia, muito obrigado Alô, Gigi, alô, Tuca Fazer você sonhar Quero poder te enlouquecer Fazer você sonhar Deixa eu te invadir, deixa eu te morrer Vou te arrepiar Eu sei que você, mãe, quer me ver Não pede pra parar Ali você me provoca Me percebeu no seu olhar Me comentando com as amigas dentro da desfaça Balança, 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 balança Desejo fora do normal O problema vai no caro que é de atração fatal Tenta se pôr no meu lugar Já não dá mais pra te passar E tô morrendo de vontade Alô, Laís Alô, Charleine Rosa Me diz que você tá afim Chega pra cá perto de mim Nessa noite Não vai, ô, Tiaguinho Tamo junto, pade Chama E quero ter você, ô, Charleine Te dá prazer É, cê, amor 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 Eu vou te enlouquecer Vai, vai Alô, Charleine Rosa Deixa eu te invadir Deixa eu te envolver Vou te arrepiar Alô, Ellen, irmãzinha Eu queria que você A negra me ter Não pede pra parar Cadê você me provocar? Eu cresci vendo seu olhar Comentando com as amigas Tenta disfarçar Colocante é natural Desejo fora do normal O clima foi ligando Gente, atração, atração fatal Tentado pôr no meu lugar Já não dá mais pra disfarçar Tô morrendo de vontade de ir Pumbuzinho, alô, parceiro Me diz que você tá criado de ney Chega pra cá perto de mim Quer saber onde? Não vai atacar Alô, feijão, sou mais samba Quero ter você Pra te dar prazer fazer você Alô, Jaime Neto Alô, mosquito Fazer meus parceiros Deixa te mover Vou te aguentar Alô, grupo, sua raiz Que você também quer me ter Calma da mão Não pede pra parar Quero ter você Pra te dar prazer Alô, Caxias Alô, Rádio FM Dia Muito obrigado pela oportunidade E quem sabe Estaremos aqui de volta Em breve Deixe-me envolver Vou te aguentar Muito obrigado Alô, Charlene Rosa Alô, Tyson Em breve estaremos aqui Fazendo um pão temperado de novo Trazendo nosso CD Já tá aqui Agora só depende Dessa parceria Alô, Rádio A alegria que radia Alô, Adriana Adriana Opa Não pede pra parar Quero ter você Pra te dar prazer Fazer você sonhar Alô, Rádio A alegria que a sucesso Alô, Júlio, meu irmão Te amo Deixa eu te invadir Deixa eu te volver Vou te aguentar Alô, Adriana Te amo Não pede pra parar Esse é o grupo Panela de Barro De Duque e de Caxias É o Panela de Barro Adota aí, hein Devagarinho chegando Na graça de Deus Deus sempre na frente Em primeiro lugar Não importa A religião Criança Como que vamos? Opa, chegamos, né, compadre? Valeu! Chegamos, chegamos Valeu! Rada de Samba